Muito bem, Jorge, muito bem. Olha, querida, muito bem. E aí, gol! Mas desse jeito sem fingimento. Muito bem, querida. Muito bem, beleza. Estamos aqui no Jambá, viu? Vamos lá, gente. Aqui está com a gente. Vamos lá, gente. Vai, que nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, que nóis. Vamos lá. É isso aí, essa coisa. Muito bem. Muito bem, né? Vai, volta. Vamos lá. Oi, sexta-feira. Oi, Jhonhon. E o Sol. É um tiro de passeio. É um tiro leve. É um tiro, assim, hoje é um tiro. Hoje, na cidade do DERB, região que participa no Recife. Hoje, para os novatos, nós fazemos um estudo a turma Eu vou pedir a operação Nós, juntamente com o Gal, vamos puxar o bonde E o Edão, que é um dos cooperadores que está dando apoio Fazendo um batedor E o outro batedor, o André O André também está dando apoio E nosso amigo Anderson Não tem carreira, estamos passeando Vamos tirar aquela foto de copo para postar no Instagram Mas também eu quero apresentar o nosso amigo, o cameraman Gilson Michel Ele, com toda a dificuldade, vai estar na frente, vai estar atrás, de lado E muitas vezes, ele vai estar no meio do grupo Ele vai repetir tanto o momento Então é bom você mostrar bem o tempo, né, senhor? É, assim, mostra que você está alegre do grupo, beleza? E nosso amigo Val é também o patrocinador do grupo Porque a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer se nós não oramos Vai nosso que está do céu Vai que nós falta A gente só sai depois de Jorge, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal